Senhoras e senhores, vamos aplaudir Emerson Ceará. E aí? Bom! Obrigado, São Paulo! E aí? Onde mais, pô? Mas a turma vem mesmo, o povo é ruim, né, bicho? O povo vem mesmo, obrigado por estarem aqui, quanta gente bonita, caralho! Muito bom, São Paulo, bom pra caralho! Espero que vocês se divirtam nessa noite, tá? Aproveita, já entraram aqui, já pagaram, é caro entrar aqui. A gente sabe que é caro, então já tá aqui, aproveita, faz valer a pena o dinheiro do ingresso. Aproveita muito. Todo mundo aqui é a maioria de São Paulo? A maioria de São Paulo? A maioria de São Paulo? Vamos estudar onde, vocês? Ceará, oh, meu Deus! Uma carinha de derrotada ela tem, mano! Tem uma cara, seja bem-vinda, tá? Muito bom! Eu gosto de vir pra São Paulo, eu venho pra São Paulo, eu venho todo mês fazer show. Gosto daqui, só tem uma coisa que me ri de São Paulo, é o povo que quer ganhar dinheiro a qualquer custo. É qualquer custo, o povo quer ganhar dinheiro aqui. Tudo, o povo vende tudo, eles vendem a mãe aqui, eles vendem a mãe. Eu tava passando aqui, juro, uma das primeiras vezes que eu vim pra São Paulo até esses cabas que guardam carro, sabe? Os valet, eles assustam a gente. Tinha um caba com a lanterna na rumba aqui. Eu ia passando, eu quero ir com a lanterna assim, ó. O cara com a lanterna, e eu indo, eu quero aquela lanterna. O cara, oh! Vai estacionar, viado! Ei! Fala da puta! É só aqui, vai estacionar! E eu, de medo, eu parei. Juro pra vocês. E eu tava a pé. Eu parei de susto, eu parei com o susto do cara. Falei, não, vou parar, vou esperar aqui, que se foda, vou esperar. Que eu tô ficando velho em xarope, eu tô ficando velho. Eu vejo que tem uns velho na plateia. Eu tô ficando chupeta com as coisas, sabe? Eu tô, eu tô pegando, eu peguei ranço de criança. Ei! Quem tiver suas crianças, esconda de mim. Porra! Peguei uma raiva de criança. Eu tenho criança, sabe? Peguei raiva. Botaram criança agora até em programa de TV, eu não sei pra quê. The Voice Kids. O programa chupeta! Eu odeio The Voice Kids. Eu só assisto porque passa domingo, na hora do almoço, e não tem outra coisa pra assistir em casa. Por isso que eu assisto essa porra. Porque, convenhamos, criança não sabe cantar. Não sabe. Não sabe. Põe teu filho pra cantar em casa, pra tu ver que bosta que é. Não presta! Eu assisto pra ver as crianças se fudendo, cara. Eu assisto porque é muito engraçado. Eu fico torcendo pra criança se fuder, porque começa o programa, as cadeiras tudo viradas de costas. Aí entra o menino, cheio de esperança. Pra cantar que o sonho da criança você cantou. E você sabe que aquela criança que é limpa, sabe? Que não tem doença. Aquela criança bem limpinha. Cabelinho de lado. Aquela criança que você sabe que é viada. A criança viada. Aí ela entra. Aí começa a cantar. Não aprendi a dizer adeus. Não sei se vou me acostumar. E não vai virando nenhuma cadeira. Não vai virando. Os cabelos não vão virando jurado. Aí no meio da musga o menino já tá desesperado. O menino tá... Eu acho tão engraçado. Porque daí quando acaba a audição, que não vira nenhuma cadeira, vem o Thiago Leifert e fala pro menino, Eita, olha. Não deu. E o menino, Nossa, eu acho tão bom. Eu bato palma sozinho em casa. Isso acontece. Eu falo, é isso aí, seu bosta. Porque criança tem que se foder. Tem que se foder. Criança tem que aprender, senhoras e senhores. O que a gente quer mais ver, a gente sabe. E o mundo não é uma buceta rosa, não. Não é? O mundo é o quê? O mundo é um cu preto, senhoras e senhores. O mundo é isso. O mundo é um cu preto. Cheio de pentelhos. Tem que desbravar esses pentelhos pra chegar no final da vida. É isso, caralho. Aumenta, se acabando de chorar, você pensa, vem a mulher com a teta pra consolar este filha da puta. Não, vem Carlinhos Brown consolar o menino chorando. Quanto olha a amarrada da cabeça, vem Carlinhos Brown. Eu tenho medo do Carlinhos Brown. Eu tenho medo. Achei o Carlinhos Brown aqui. E a criança. Ele fala, você tem que entender que a vida, a vida é um azaiô. O que caralho é um azaiô? Eu tenho 32 anos, eu não sei o que é azaiô. Eu fui pesquisar, azaiô significa eu quero um cu, só pode. Porra de azaiô, o que caralho é de azaiô? Porque eu gosto de treta, bicho, eu gosto de treta. Eu tô ficando velho, eu gosto de treta, sabe? Porque todo mundo conhece um velho xarope, não conhece um velho xarope? Conhece? Aquele velho que tem tosse. Aquele velho que usa moletom no verão e regata no inverno. Eu quero ser esse velho, sabe? Aquele velho que para na fila do caixa do supermercado, assim, ele para assim. Aquele cheiro de mijo, sabe aquele cheirinho de mijo? Com os mosquitins atrás, vem os mosquitins, sabe? Aquele velho que para assim, ó. Aí o pessoal fala, o que foi? E o velho fala, caguei! Aonde? É aqui mesmo, caguei aqui. Aí passa uma criança, joga a merda na criança, sabe? Eu gosto de treta, eu arrumei uma treta numa empresa aérea agora, não vou falar o nome para não causar processo. Mas ela começa com L e termina com TAM. Arrumei uma briga, arrumei uma briga, arrumei uma briga. Porque, se você veja bem, nós estávamos vindo, isso é real, era um voo de Guarulhos para Curitiba. Uma chuva do caralho, chovendo, seis horas da manhã, chovendo e reglampo para Leijano. Chovendo e reglampo para Leijano e o pau-torando. Rezei para tudo que é santo naquele momento e nós sentados, tinha uma véia do meu lado, eu tenho sorte com véia. Uma véia do meu lado, desse tamanho, a véia cabelinho rosa. Aí eu falei, véia, está chovendo para caralho, a véia. É, reglampo para Leijano. Eu estou com medo da véia. Eu também? Aí o piloto está cabindo para acalmar todo mundo. O piloto, senhoras e senhores passageiros, nós estamos sem radar em Curitiba, o aeroporto está fechado, então nós vamos ter problema para pouso. Eu falei, rapaz, não suba não. Você já sabe que vai ter problema para pouso. Já fique quieto. A véia falou, é, fique quieto. Não é, véia, você tem razão, porque está chovendo e reglampo para Leijano. Aí o cabelo segurou, falou, tem problema no radar em Curitiba, então ele não foi subir. Só que aí demorou uma meia hora, ele falou, senhores, nós estamos atrapalhando o tráfico aéreo e eu vou ter que decolar. E decolou sem ter radares em Curitiba. Este corno levantou o avião e foi. Senhoras e senhores, o bom foi para pousar, aqui não tinha teto. Nós fiquemos rodando, feito uns filhos de rapariga. Rodando, rodando e todo mundo já com medo nesse avião. Rodando. Aí este corno vem e fala, senhores, a gente ainda não pousou porque não temos radares. Eu falei, eu avisei! Eu avisei que não possui não subir que não tinha radares. Aí a véia falou, é, ele avisou mesmo aqui. está reclampejando, não tem radares. Aí, beleza, ele não sei o que conseguiu. Aí ele falou, vamos secar. Olha só se não é para pirar. Porque o piloto é bem assim, como a gente não tem radares, nós vamos acabar o combustível da aeronave para pousar com segurança. Eu falei, mas com segurança sem combustível na aeronave. Você tem noção? porque não tem uma nuvem do Ipiranga lá em cima para você parar. Aí este corno foi para descer. E ele foi, quando foi para descer, acho que não deu tempo, ele remeteu o avião. Minha nossa senhora. Eu não caguei porque a merda não estava pronta, senhora senhora. Porque esse avião veio aqui para descer e remeteu. E nós... Meu cu parou na garganta. Falei, fela da puta. Aí eu levantei, eu levantei, falei, eu vou fumar um cigarro aqui dentro, que se foda, eu vou acender um cigarro. Eu não vou morrer se não fumar um cigarro, vá tomar no cu. Aí o nosso falou, se acalme, eu falei, se acalme um caralho. Apaguei o cigarro na cabeça da veia, vá se foder, veia do caralho. Fiquei andando dentro do avião, o nosso falou, quando esse avião pousar, você vai ter problema com a polícia federal. Falei, quando o quê? Ela falou, quando pousar. Aí eu falei, ha, ha, jamais pousaremos. Não tem radares, minha senhora. Já comecei a cantar a música do Mamão das Assassins. O avião pousou. Fiquei três horas preso na polícia federal. Com o carro de dois derbis, dois derbis. não é justo com a vida. E eu estou criando minha filha igual a eu. Eu tenho um filho que mora com a mãe dela. Quem tem filho pequeno de outro casamento que não mora com você? Você? Você tem? Você também tem? Quantos filhos você tem? Quatro? Gente, vocês transam, viu, gente? Caralho, quatro? É quatro mesmo? É você! Hã? Caralho, porque você está entregando? Não foi ele que fez. Ah, não foi ele que fez? Gente, que bagunça é essa, gente? Isso! Deixa eu entender. Quatro filhos. Os quatro é teu? E quem os outros três? Ah, tem quatro aqui, entendeu? É que a minha namora comigo. Eu tenho uma filha que namora comigo. Minha filha namora comigo. Ela mora com a capivara. Tomara que ela não assiste esses. especial, pelo amor de Deus, então eu me fudei se ela assistisse isso aqui. Porque minha filha tem dupla personalidade. Na casa da mãe, ela é uma pessoa e na minha, ela é o antiterrorista em série assassina sangue frio. Ela tem quatro anos, a criança. Eu vou pegar na casa da mãe dela, eu já vou preparado com o facão nas costas. Chego lá, a criança está linda. Lacina o cabelo, que ela não tem cabelo. Mas a mãe dela puxa os trufos aqui e faz um caralhinho na frente, assim, na cabeça dela. Ela é eu de calcinha, assim, ó. É uma derrota, criança. E ela é falsa, ela é mais falsa que beijo de rapariga. quer estar no colo da mãe dela, ela olha pra mim e fala, papai, você quer brincar na neve? Um boneco vou fazer. Aí eu falo, olha que criança de Deus. Guardo o facão, pego ela no colo, coloco ela dentro do carro, mas eu não sei o que acontece, senhoras e senhores. em cinco quilômetros que essa criança se transforma no cu do satanás. Ela abaixa o vidro, ela vem cuspindo em motoqueiro na rua. Passei-me em frente da igreja, tem um pessoal casando, ela mostrou o cu para o povo na igreja. Cheguei-me em casa, eu tento controlar aquela criança, eu falo, filha, você quer brincar na neve? Ela fala, pau no seu cu. Já que eu tô aqui, vamos botar para foder. Ela não come, não bebe água, o negócio dela é fumar. Ela chegou oito horas da manhã lá em casa, a mãe me liga às cinco, fala, a Maria comeu, eu falo, mas fumou quatro malburos. Ela se reuniu com mais cinco crianças no condomínio, ela sai comendo parede, a criança sai comendo parede. A série preferida dela do Netflix é Narcos. eu falo, vamos dormir, ela fala, é plata ou plomo. Onde você aprendeu o espanhol, ela olha cinicamente a minha cara e fala, na casa do caralho. Eu falo, Maria, vamos dormir, ela fala, não vamos, onze e meia da noite, a mãe dela me liga e fala, a criança já dormiu, eu falo, ela não dorme, ela é zumbi. E eu falo, vamos dormir, ela fala, nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir, o Michael Douglas. Eu falo, você vai dormir, sim, você vai. Aí eu pego oito dramim, boto na coquiteleira, limão e vodka que ela gosta, bebe de golão. Ela dá três gols, ela é um. Aí eu deito ela, cubo ela com o cobertor preferido dela do Bolsonaro. até o ronco da criança é estranho, que é... Mito, mito. Ela gosta, ela gosta. Foi com sua brota no casamento, casei três vezes, três vezes, três. Três casamentos e já perdi dois apartamentos. sou conhecido como minha casa, minha vida. Arrumei, me dá um prequito um ano e leva os que eu gostei. É embaçado, cara, é embaçado, três casamentos, três casamentos. Você vai dizer aqui, quem aqui está casado há mais de dez anos e feliz? Feliz. Aqui, aqui. Quanto tempo aí, nego? Quais anos? Treze anos, tá feliz? Feliz. Fala aqui não pra te levar um pesco-tapa aqui agora. Brigam muito? Não, brigam muito? Muito? Briga, né? Casal feio briga. Qual é teu nome, irmão? Henrique, eu adoro ver briga de casal feio. Quanto mais feio o casal e mais pombe me ou a briga. Porque casal civilizado, eles resolvem aqui as coisas, resolvem com advogado, divórcios e coisa lá. Casal feio, não. Eles brigam no meio da rua. Xinga, cospe, arranca cabelo, xinga a avó. Sua avó é vagabundo, não tem nada a ver, velho. Tava eu na frente de um bar, tomando um queroseno lá em Curitiba, e saiu um casal bem novinho. Todo mundo que eu esqueci? Henrique, saiu um casal bem novinho. Presta atenção. O cabra saindo, a mulher deu na orelha dele. Na orelha, sabe na orelha? Tô! Ele, ai, 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 ela falou, ei, seu cu! Do nada! Nós com a cerveja, eu falei, meita porra! E ela caiu em cima, aqui, ó. Você não pode me deixar! São três meses juntos! Três meses, não é três dias! Eu falei, realmente, se for contar, minha senhora, é 90. se o ano for bissexto, nada a ver o ano bissexto, nada a ver, né? Enfim, foda-se! Aí, a minha leitura é pouca, caralho! A vida é isso! Eu sei que esse cabra no chão e ela pisava, você não pode me deixar, eu não gosto de você, eu sei que no momento de... E nós deixamos uma briga acontecer. Deixa o ponto, é a mulher que tá batendo. Tá muito engraçado, deixa o cara que se foda. Aí, eu sei que no meio da confusão, ele conseguiu levantar, entrar no carro, tava na esquina e ligar o carro e foi, Henrique do céu! Esse cabra arrancou com o carro. E essa mulher, numa atitude desesperada de salvar seu longo relacionamento de três meses, abriu os braços no meio da pista e gritou, você não pode me deixar! Eu te dei o cu! Não, na hora eu me meti na briga, na hora! Eu fui lá, eu bati no vinho do carro, falei, sai do carro, filha da puta! Aí o cara, eu não te conheço, eu falei, respeito o cu da moça! Henrique, três meses, um cu, Henrique! Três meses! Você tá há 13 anos, né? assim, será que eu pergunto? Você em São Paulo não culpa caralho, né, mano? Eita, as mulheres não, não pergunta não. Henrique, assim, não precisa você falar, já, já, não. Isso aqui é uma casa de família, pessoas elegantes, mas você já conseguiu assim, faz só um sinal que ninguém vai ver, faz tipo só assim, que eu pergunto? Jair, que é, pera da puta! Caralho! Porra! Isso que eu tô falando? Que agora, isso é ótimo, que agora gera um conflito automático nos casais agora. os caras pegam na mão da mulher e falam, ó lá, o Henrique lá. A mulher fala o quê? Henrique come cu! E ainda conta, para todo mundo, Henrique come cu! Isso é ótimo, o nome da senhora? Gabriela. Henrique, você é nosso herói agora. Pelo contrário, dona Gabriela. as mulheres tão lodeando, a senhora vai levantar para ir embora, as mulheres vão te olhar com um olhar de desenho. Tipo... Podre. Lavada dele de coça ainda mesmo. Pessoal é invejoso, o povo é invejoso. Mas não liga não. Liga não. Porque o Henrique, ele não tem motivo para sair de casa. Aí eu vou tomar com os amigos. Vai não, cerveja tem em casa. Ah, vou no puteiro. Vai fazer no puteiro o quê? No puteiro. Cu? Tem em casa, tome cu. Mas é bom, tem muita coisa para fazer, coisa em casal. Tem muita coisa boa. Por exemplo, Henrique, você assiste o Silmão Pornô, com a mulher, não? Assiste? Não? Tem que assistir, pô. Tem que assistir com ela. Tem que assistir com ela. Tem que assistir. É que você não precisa também. Você já se garante, né, pai? Já se garante. Para quê? Nada que venha no filme é novidade para você. Nada. Não, é assistir, mas é só para humilhar, gente. É só para humilhar. Aí em casa, esse dia, estava eu a derrota fazendo nada. Falei, vamos assistir um filminho de putarelo? Ela falou, para quê? Eu falei, tudo que eles fizeram, nós faz. Ela falou, tá bom, desde que não tenha cu no filme. Não, minha senhora, mas a graça é ter cu. O que eu peguei foi acusado final, só para... Senhor dos anais. Harry Potter e o cu filosofal. Assistimos só para passar raiva. O filme não tem roteiro. Eu não sei quem escreveu aquela bobônica, porque não tem roteiro a porra do filme. Começou o filme o seguinte, só para vocês entenderem aqui. Então, com a campainha, plim! Vem a mulher, incrivelmente nua, incrível. Um peitão gigante. Linda, bicha linda, rapariga linda do caralho. Nua de salto. Abriu a porta, tem um cara mais bonito que ela na porta. Com a pizza de sunga. Com a pizza de sunga. Ela pegou a pizza do caba, botou em cima da mesa e já parou na posição aqui. Não, uma coluna que, pelo amor de Deus, aquela coluna... Parece que ela engoliu uma canoa que o cu ficava para cima, sabe? Linda, aquele negócio empinado, sabe? Lindo, 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 lindo. E o caba parado na porta lá, se olhava para a sunga do caba, a chibata do caba estava aqui, assim. Se olhava e falava, ei! Cavalo. na minha cabeça, o caba pensava, será que essa mulher aguenta? Eu olhei para o lado, minha mulher estava aqui. O caba tirou a chibata para fora, ele tirou a sunga, o negócio fez... E, Henrique, vou te contar uma coisa, o pau do cara, a cor mais linda. Pau do cara, rosa. Você via as veias, chapeletonas, parecia um danonim virado ao contrário, a chapeleto, sabe? Veio daquele negócio, você via o sangue correndo. sabe o danonim que você põe para congelar, depois chupa? Não, pau rosa eu chupo, se me der rosa eu chupo, tranquilamente. É rosa, é rosa, é rosa, é rosa. Vai para o palo. Porque nós não temos pau rosa, nós, eu sei, nós não temos. Então, chegue aquele pauzinho velho escuro, ruim, fimosento, sabe? Fimós. O corim, que a mulher puxa, puxa, o corim fica tipo... Para sair, não sai. Oh, tristeza. Carrola, o cabo é grande, a mulher está aqui, se ele quiser, eu vou tomar a mulher daquilo. A mulher fala, me bate, tira a cabeça da pique, tira a cabeça dela, toma. Sua otária. Eu chupo o meu pau daqui. Aí acaba esse filme, eu olho para a mulher e falo, vamos fazer igualzinho. E ela fala, tu vai ter aquela chibata? Falei, minha senhora, é imagem meramente ilustrativa. quer foder com a tua mulher? Fala para a tua mulher, agora fica de quatro, igual a mulher do filme. Não consegue. Mulher nenhuma aqui consegue, não é porque vocês não queiram, não é porque a mulher da gente não consegue ficar naquela posição. A mulher da gente trabalha fora, cuida da casa, cuida da gente, lava louça. Tem cesariana, mulher da gente. Tem cesar assim, tem cesar aqui assim. coitada, parece um peixe, sofrida, a bichinha é sofrida. Aí você fala, a mulher fica de quatro, ela tenta, ela fica aqui. Tem uma lombada nas costas da coitada. Aí você tem que transar assim, você fica aqui. Parece que você está comendo um camelo aqui. Cadê o Aladim? Tchau. Tchau. E aí